olha, onde laranjinha está ali mais rosinha onde moleque vocês vão, hein? e aí, Azarena está feliz todo hoje, olha a gente está indo na burdeca aqui perto e dá espalhada fazer o que do nada, hein? eu vou lhe pagar o dinheiro da sua diária, né? dinheiro do mês inteiro para você chegar na burdeca e comprar uns fiados não, espera aí, espera aí isso é o dinheiro do mês inteiro, é? eu não acredito não, laranjinha porque eu trabalho lá cinco reais olha, para escravo está faltando só a chicotada e até pouco, meu filho pouco não é muito, cinco reais oxe, pelo amor de Deus, homem o rosinha, malto, o calor antes de nós chegar lá na burdeca é bom a gente dar uma paradinha no rio, né? olha, pia bora, como sempre dando trabalho eu vou só para ver a maimota, viu? é bom que aproveite na burdeca também tem uma lapada de cana eu não vou beber cana não, eu só bebo refrigerante ah, estou entendendo eu não vou beber mais uma comadre rosinha porque rosinha disse seu bebezinho mas eu posso indoidei ser da cabra e é? é e vai dormir do lado de fora? para ser feliz é melhor do que dormir com os cachorros mas lá não tem homem xerido não, né? tem não, né? tem não eu já estou perguntando o meu senhor se não perguntar o meu senhor olha, rosinha está rindo que o bichinho está espetro mas vai ficar um pouquinho aqui, vici vai, enquanto eu estou vendo bebel dali bora, rosinha eu vou, eu vou vou ali nela e aí bebel? está fazendo o que aí sozinha? olha ah, joga isso olha laranjinha acabou de ganhar cinquenta reais de rosinha ali vamos ganhar esse dinheiro dele como? 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 eu já estava pensando aqui no caminho já eu liso batido doido para tomar um refrigerantezinho sem dinheiro vou fazer a frente aí nós corta nós estou cortando no meio vinte e cinco e vinte e cinco ai cheira raça o que é que eu vou fazer isso para eu ganhar esse método desse avestalhado é o que eu mostro você sabe que ele é meio besta oxê vou mostrar o negócio a ele oxê que conversa da molesta é essa? não é para ganhar os cinquenta é para mim já sai bom porque eu vou ficar olhando também aí eu vou ganhar a metade e eu vou ganhar os vinte e cinco, né? olha eu vou ali no mar e botar a toalha e vou por mim vai que estão olhando para cá vai 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 cuida já chega aí já chega aí vinte aqui é bom demais vai dando um banho na comada aí que eu chego já o calor o calor está demais galera aqui a paisagem é linda demais tu é doido é por isso que eu gosto dessa região não cadê o dedão que não chega para ganhar logo os cinquenta desse homem ô seu lazareno sim, dei vem cá, por favor dei o daqui a água está cheia demais esse ferro aqui não é perigoso não perigosíssimo o cara pisar aqui é dar o teto na hora tem que ter cuidado é é o senhor foi para onde naquela hora eu fui eu vou ali buscar a Bebel vem já Bebel vai vir para cá vai, ela está ali ela vai tomar banho também está seco para fazer companhia a Rosinha já estragou meu dia e o pior que as danadas não se dá a beber não bora Bebel bora Bebel tu esconde-se direitinho senão ele vai ir esconde-se direitinho senão ele vai se confiar olha cá deixa eu ver olha mas está de calcinha mesmo é tá vai ver né bora lá vamos vai lá e é por aí que tu vai não é não é ô Laranjinha oi vem cá estou sozinho ou é uma Rosinha você sozinho deixa o Rosinha aí tomando banho Rosinha na pedra ô Fernanda agora se liga nem Rosinha viu isso ali para não ver o senhor está chamando é bichão que eu não venho aqui do lado eu não vou nem olhar para a cara dela Bebel está doidinha aqui para mostrar o carito a tu o que é carito? o carito rapaz é aquele negócio que fica no meio das pernas da mulher e é? é e por que ela remocha? porque ela disse ela soube que você está com dinheiro e disse que você ia dar cinquenta reais para dar uma olhadinha oxe só se for água agora tem que ser cegre para a Rosinha não sabe? não a Rosinha está ali ela nem vê tá certo tem coragem ou não tem? mais ou menos que eu estou com vergonha mas passa logo o dinheiro que eu sou eu sou o afiançador do negócio cinquenta com onde está? é cinquenta eu posso passar para cá isso agora fala com ela lá viu certo desenrola o carité o bebê o bebê a senhora quer mostrar o carito para eu olha já devagar assim já cinquenta contas ai meu dinheiro está na mão de azarena ai eu vou passar para ele foi foi o que ele pediu mas eu quero ver o carito eu quero ver o carito olha é eu gosto de saber injetar isso e é é ele é grande certo gordo tem uma babatana tem o que? tem umas babatana o que é isso? 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 ali é massa isso ela não pode te ver não estou ligado e o que importa? agora bora falar mais baixo que tu leva ela é é porque a gente namora tu namora com essa broaca? eu vou ai meu Deus do céu eu já vei isso que tu vai levando as duas de viz é não a bichinha é fiel é mas tu quer vender? cadê o carito? já pagou não foi? já pagou só vai ver porque pagou viu? certo olha o carito o carito eu não gostei não o carito é um show de veia não, 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 não ele pensou que eu ia mostrar outra coisa a ele eu estava precisando de quinheta mesmo a bichada agora fica ai com essas cem camadas toma Bebel olha aqui olha olha o carito tu bagota tu bagota não, não 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 corre meu meu continua olha Rosinha ele já vem ali chorando vê se o peste olha é um chororó só olha olha Laranjinha a bebê me enganou me enganou? ela disse que ia mostrar o carito ai eu peguei dei cinquenta porra adiantado ai quando ela viu a tomada ela não lave roupa e ser bem empregado não deixar de ser tão besta oh perdeu o dinheiro e trabalhou de graça para mim acho que é bem empregado e agora vai ter que trabalhar mais um mês para ganhar os cinquenta não é bem empregado?